No tag de volta e galera, vamos dessa vez assistir alguns lances aí de Juliano, na verdade alguns gols que ele já fez pelo Grêmio, já que o Juliano entrou na pauta de fato, como ele já está liberado, como eu falei no vídeo anteriormente, sim o Juliano tem chances de vir para o Grêmio, é um valor um pouco acima do que o Grêmio esperava investir na próxima contratação, mas de fato é um jogador espetacular e que encaixaria perfeitamente nesse time do Grêmio, então vamos para o vídeo, vamos assistir alguns lances, alguns gols de Juliano com a camisa do Grêmio, Grêmio e Havaí, Tem alguns gols que eu nem vou lembrar também né, Grêmio e Havaí, cara é muita qualidade né, é muita qualidade, Lembrando que ele já jogou com o Diego Souza, Rafinha e também o Douglas Costa pela Seleção Brasileira, já se conhecem, sabem jogar juntos, Eu adoraria ver eles juntos novamente, cara, e é um jogador que com certeza faria muito bem aquele meio de campo ali, aquela meiuca do Grêmio que precisa urgentemente ser corrigida né, Imagina ali cara, o Thiago Santos e o Darlan ou o Fernando Henrique ou o Bobson, sei lá, junto com o Juliano ali na frente, mais a frente ali, Aproximando ali para lançar a bola ou para o Ferreira ou para o Douglas Costa fazer a tabela com os dois, mano, Outro patamar, né, outro patamar, Ah, tem o gol deles também, olha aí mano, ah, esse aí foi acho que um dos gols mais bonitos dele, O Grenal do 5x0, é, teve o gol do Juliano, olha isso cara, de primeira de canhota que não é a dele, E é um jogador que aparece para o jogo né cara, é muito ofensivo também, Adoraria cara, eu adoraria ver o Juliano novamente cara, e, sinceramente cara, Um jogador que a gente já está querendo há um tempo, o Grêmio teve conversas com ele, Aí antes dele fechar com o Istambul, obviamente que a gente entendeu né cara, ele ainda estava querendo ganhar uma grana lá fora, Não sabemos ainda a opção dele, se ele quer voltar por agora, acredito que sim, Já que nem pelo Istambul não conseguiu aí jogar a Champions League, nem a Liga Europa já foi desclassificado, Então cara, ele não tem muito o que fazer por lá, eu acho que ele vai ter mercado bastante aqui no Brasil, E o Grêmio tinha que sair na frente para contratar esse jogador, que é uma das peças que faltam aí no time do Grêmio cara, Uma das maiores, olha isso cara, meia lua, Isso é louco, a meia lua foi do Edilson, Ah mano, Edilson jogava muito né, Edilson jogava muito, a meia lua do Edilson, Só para o toquinho ali do Juliano, a meia lua do Edilson ali meus amigos, Pena que o Edilson não estava mais tão novo né, Não cara, Era uma também, claro, Lateral agora a gente não está precisando, Mas quando o Edilson saiu a gente precisou velho, O cara é, 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 ele finaliza muito bem né, Ele finaliza muito bem, E não é só porque a gente está vendo só os gols não tá, Tem muitos lances dele aí que a gente, Até os que ele erra, é sempre bola passando muito próximo e tudo mais, Você escreve aí no lance também, Que foi onde mostraram esses, esses lances né, Esses gols do, do, do Juliano. Beleza, gurizada? Deixa o likezão, se inscreve no canal e comenta aí, Se vocês gostariam de ver o Juliano de volta ao Grêmio. Tamo junto, valeu, fui!